A justiça arbitral faz a mediação e conciliação entre as partes em conflito Surgiu em 1494, quando o Papa Alexandre intermediou o impasse territorial entre a Espanha e Portugal Em 2011, o Conselho Nacional de Arbitragem foi fundado na Bahia São juízes arbitrais que ajudam a sociedade brasileira e baiana A diminuir a burocracia que há no judiciário, não por culpa de magistrado, mas por causa das demandas judiciais Então esses homens e mulheres que se esforçaram para em um dado momento tomar curso Estudarem e se posicionarem, inclusive com a interferência jurídica, é muito importante para a Bahia A justiça arbitral é um procedimento legal, mais rápido e seguro para resolver problemas sem a utilização do poder judiciário Conflitos de interesse, conflitos internacionais, conflitos entre duas pessoas ou mais podem ser solucionados através do Conaja O árbitro tem um prazo máximo de seis meses, portanto 180 dias para o trânsito em julgado E a importância está sendo muito grande porque a instituição é uma instituição de grande relevância Que está trazendo a comunidade baiana e também representada fora do estado da Bahia Porque nós estamos inclusive no Distrito Federal, com representação também nos Estados Unidos Então nós estamos trabalhando com muita força, com muita vontade O objetivo do juízo arbitral é justamente poder trazer uma arbitragem rápida e célebre para as partes O diretor de assuntos internacionais, Francisco Estrela, esclarece quem são os árbitros que compõem o Conselho Qualquer pessoa que tem interesse em dirimir conflitos, mas para lidar com o direito público é necessário que o indivíduo conheça de leis Conheça, tenha um domínio, por quê? Porque para se lidar com a nova nuância da arbitragem dentro da administração pública É preciso que ele conheça de legislação porque só é permitido lidar com a administração pública quando você trabalha com a área de leis